Olha, a sexta-feira chegou e é hora de conferir as dicas da Agenda Cultural para o seu fim de semana. Olá, sexta-feira na área e que tal aproveitar o final de semana para participar de uma competição de cervejarias artesanais. Dá só uma olhada, o pessoal está preparando tudo isso aqui para receber famílias inteiras. É, legal, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Antes disso, olha só o que vem por aí para você também aproveitar o final de semana. Pode rodar! E a gente começa a Agenda de hoje com o Sandy. É que a cantora se apresenta mais uma vez em Paulínia. No repertório, canções atuais e clássicos eternizados pela cantora, quando ainda fazia dupla com seu irmão Júnior. Os sertanejos Zezé de Camargo e Luciano se apresentam neste final de semana em Sumaré. O show vai ser no Chapéu Brasil. No setlist, clássicos e canções recentes, como Reggae em Roça. Para quem prefere samba, tem um encontro de peso em Jaguariúna. Alcione divide o palco com o Diogo Nogueira. O show vai ser na Red Eventos. E agora chamem as crianças para a sala porque tem teatro infantil. Na nova aventura da família de Peppa Pig invade o palco do Teatro Iguatemi Campinas. E vai fazer todo mundo viajar num mundo de imaginação. Super divertido. Aliás, já pensou que imaginar o futuro pode ser uma tarefa divertida? E agora a gente fala de cinema. Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado do Ursinho Poo. Agora, um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida. Sabendo disso, seus amigos se reúnem para tentar recuperar aquele divertido menino. Estreia esta semana também o longa O Produtor 2. O filme traz a sequência dos feitos de Robert McKell, um agente aposentado que ajuda pessoas em perigo. Aliás, onde ele pode chegar para defender quem ama. Acontece neste final de semana a primeira edição do Champions Beer, uma competição que reunirá 13 micro cervejarias da região. O evento vai ser no estacionamento do Galeria Shopping. Ao som de bandas ao vivo, os visitantes irão eleger a melhor bebida artesanal da região. O evento ainda vai reunir 10 food trucks com gastronomia variada. E até sexta-feira que vem. Tchau!